O corpo de mãe Estela de Oxóssi e a lorixá considerada uma das mais importantes do Brasil deixou o terreiro Ileaxé o Poafunjá, onde ela viveu por mais de 40 anos, ao som do canto fúnebre dos filhos e filhas de santo. O caixão foi carregado pelas ruas do bairro com a presença de batedores da polícia militar e de um caminhão do corpo de bombeiros. O ritual fúnebre ou axexê, na linguagem orubá que é utilizada no candomblé, dura uma semana. Hoje as homenagens são abertas ao público, mas a partir de amanhã os rituais começam a ser secretos. A procissão chamou a atenção dos moradores que saíram à rua para ver o corpo de mãe Estela passar. Ela mantinha uma creche, uma escola, fez muita coisa boa aqui pelo nosso bairro. Era uma pessoa especial aqui para a gente, por isso que estamos aqui homenageando ela. É deixar muita saudade aqui. Depois, o caixão foi levado pelos bombeiros em um trajeto de 3 quilômetros até o cemitério, onde foi recebido por centenas de religiosos de diversos terreiros da capital. O corpo da sacerdotisa foi enterrado em Salvador às 11h10 da manhã, após uma disputa judicial. A companheira de mãe Estela, Graziella Domini, chegou a dar início ao velório ontem na Câmara de Vereadores da cidade de Nazaré das Farinhas, a 83 quilômetros de Salvador, onde elas moraram no último ano. E queria que a mãe de santo fosse enterrada lá mesmo, sem o ritual da religião. Mas o sobrinho de mãe Estela entrou na justiça e conseguiu um eliminar para trazer o corpo para a capital, tendo sido velado durante a madrugada deste sábado no barracão do terreiro. A circunstância da situação, o desgaste físico da gente sair daqui de madrugada, chegar de madrugada em Nazaré, trazer o corpo de volta, esse desgaste físico, essa circunstância fez com que a gente ficasse mais triste e mais enfraquecido. Mas os orixás, eles nos fortalecem e as coisas tiveram outros caminhos. Vivemos com ela a mesma vida que se vive numa família biológica, o sentido da pertença. Eu pertenço ao Iliachal Palfanjá, isso significa que eu tenho uma família ancestral que me sustenta, que me dá apoio, que me dá amparo também. Mãe Estela foi a primeira mãe de santo a escrever sobre religião. É autora de nove livros, um deles dedicado às crianças. Recebeu o título de imortal pela Academia de Letras da Bahia. Foi doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Iniciou a vida no candomblé aos 13 anos, mas trabalhou como enfermeira durante 30 anos até se dedicar integralmente ao terreiro, que se tornou um dos maiores do Brasil, onde é mantido um museu com mais de 100 anos de história. Também foi referência no combate à intolerância religiosa e ao racismo. Somos uma floresta, né? Somos árvores que estamos perto umas das outras até para ajudar a respirar. E no momento nós precisamos de força para respirar tudo isso que está acontecendo.